...e protetor. O nobre Lorde Dagborg toma essa terra para governar com graça e justiça. Deve dos fatos... ...como nós, os Cavaleiros Negros, ficarão aqui... ...acabou? Sim. Ele acreditou em você? Eu não faço ideia. Pela coca triste. E temos um novo contrato. Não vai pagar muito, mas acho que vale o trabalho. Andou ocupada. É sua. A espada de um bruxo. Andorinha. Oh! Linda! Posso? Aqui não. Você terá muitas oportunidades em breve com contratos de bruxo. Vamos tentar, então. A terceira guerra do norte terminou pelo invasor do sul alcançando vitória total. Sem a genialidade tática de Hadovi. Os reinos do norte não conseguiram resistir às incontroláveis legiões do Emir. Bandeiras negras surgiram em nove grades e como em toda redonda. Cansado das invasões dos guerreiros temerianos, Emir Var Emreis cedeu e restaulou sua terra como reino leal ao Império. Os rebeldes baixaram suas armas e o imperador pôde redirecionar suas forças para outros frontes. E assim como a vitória de Nilfgaard, os temerianos recuperaram o seu país, enquanto a história provava-se uma grande trapaceira uma vez mais. Tendo lidado com Hadovi, Emir Var Emreis decidiu fazer o mesmo com seus inimigos domésticos. Espiões leais ao imperador revelavam todos os que conspiravam contra ele, comerciantes, soldados e aristocratas. Apesar de sua rebelião jamais passar de planos obscuros, o imperador não demonstrou misericórdia, como era seu hábito. Enquanto o continente sangrava mergulhado na guerra, Skellig florescia sob o reinado esclarecido de Ceres. Ao contrário de seus predecessores, a jovem rainha não atacou e criou terras estrangeiras, concentrando-se no seu povo e cuidando de suas terras. A nação Líbia prosperou enormemente, mas suas antigas presas perderam a ferocidade. Cirila, Fiona, Helen e Anon, herdeira do trono de Nilfgaard, escolheu viver como uma bruxa no caminho. Gerald lhe ensinou tudo que ele sabia, toda habilidade que possuía até que cada um seguiu seu rumo. Logo rumores, dos feitos do bruxo de cabelo cinzentos, havia se espalhado pelas terras de Aruba até as montanhas de Covir. Por mais difícil de acreditar, Gerald finalmente firmou raízes, na longínqua Covir. Ele e Tris criaram um lar terno e repleto de aroma de bolos recém-assados. Visitas eram sempre bem-vindas, a qualquer dia e horário. Às vezes, o bruxo aceitava trabalhos, mais por hábito do que necessidade, pois como maga conselheira do rei de Covir, Tris ganhava uma verdadeira fortuna. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.